Brincadeira Lu. Mas enfim, nessa época eu queria ser padre, né? Fiz o seminário na época e eu lembro que não tinha vocação. Não, mas assim, uma prima minha também, ela foi pra... Mulher não é seminário que fala, né? Convento. Aí ela falou assim, realmente não era minha vocação. A pessoa é boa, ela descobri, né? No meu caso eu me senti tão feliz quando eu disse não. Porque foi uma coisa que... E hoje tem os testes vocacionais, né? Temos testes. Antigamente você chegava lá e ficava até saber. Exatamente. Eu lembro que você ficou quanto tempo lá no seminário? Eu, na verdade, eu fiz só um encontro vocacional. Passei três dias fazendo uma ambientação lá pra minha casa. Achei que você ia ficar um ano lá e falei, nesse um ano... Muita gente pensou isso, né? Mas eu me senti feliz quando eu disse não. Não é pra mim. Mas assim, os padres lá, eles, quando você entra lá, eles já falam assim, você não dá. Não, não, não. Eles fazem várias dinâmicas, perguntas e respostas. Você tem um momento com o psicólogo, passa pelo psicólogo, passa pelo padre, pelo bispo. Aí ele dá pra você a opção, se você tem ou não vocação. Você entrou no seminário, não significa que você vai ser padre. Você tem até o último dia pra desistir. Ah, muita gente pensa que foi pra lá isso. Foi pra lá já foi, né? Não, não é assim. Aí já dá coisa pra bezer. É bom a experiência. Acho que todos jovens, homens, né? Deve de se conhecer enquanto vocacionário, né? Na área religiosa, quanto como leigo da igreja também, né? É bom a experiência.